Música Carlos Abelhão, rapper, poeta, educador social, nasceu no Rio de Janeiro, criador do Instituto Tamo Junto, tem dois filhos e se amar numa gintônica. Música Andar a pé, de bicicleta ou de ônibus? Ah, com certeza andar de ônibus, andar de ônibus. Pra mim que trabalho com intervenção urbana, andar de ônibus é um prato cheio, é onde eu faço as minhas criações, onde eu posso observar, encontrar pessoas diferentes, uma série de vivências e de inspiração pro que eu faço. Caetano Veloso, Sérgio Sampaio ou MV Bill? Ah, olha, caraca, muito difícil. MV Bill porque minha vida mudou a partir de uma música do MV Bill que se chama Soldado do Morro, então MV Bill. Mas eu sou muito fã do Sérgio Sampaio, acho um dos caras mais fantásticos da música popular brasileira. Música Rap, samba ou arrocha? Rap, com certeza, ritmo e poesia. Rap, um dos elementos do hip hop, foi um divisor de água na minha vida, então o rap. Mas o rap é ritmo e poesia, então no samba tem poesia, no arrocha tem poesia também. Rio de Janeiro, Bahia ou Espírito Santo? Nossa Senhora. Olha, Espírito Santo, porque é onde eu moro, onde eu resido agora, onde eu conheci a cultura e a arte urbana, então Espírito Santo, sou capixaba de coração. Poeta, rapper ou pedagogo? Olha, eu sou um poeta, pedagogo e um rapper, né? Eu prefiro dizer que eu sou um educador social que utiliza a poesia e o rap como ferramenta de transformação. No morro, no asfalto ou na praia? Com certeza no morro, moleque. Sou favelado no morro. Acho que o morro, a periferia, a favela é um berço de talento, onde emana uma ferviscência de diversidade cultural. Então, no morro. Tamo junto, separado ou tanto faz? Tamo junto, Instituto Tamo Junto é um instituto que trabalha a arte e a cultura urbana como vetor de transformação humana e social, com a linguagem jovem, com a metodologia jovem. Então, tamo junto. Suco, cerveja ou uma gin tônica com limão? Gin tônica com limão, com certeza. Nada melhor do que escrever uma poesia, fazer uma comida junto com os amigos que eu adoro cozinhar, tomando um gin com tônica e limão, que é a bebida da Eta Jam. E eu aprendi a beber com o meu parceiro Jean. Então, foram vários drinks maneiros. Então, galera, quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Entra lá no Facebook, barra Carlos Abelhão, ou no site www.institutotamojunto.org.br. Lá vocês vão conhecer todos os projetos que eu faço. Então, muita paz, muito amor. E tudo que eu faço é pela minha mãe, dona Nilzete, empregada doméstica. Mãe, eu te amo e vou te dar muito orgulho ainda. E se alguém começar a construir um castelo aqui no Vitória, sou eu, porque não tem como uma rainha viver sem seu castelo. Mamãe, o castelo tá chegando. Bom, beijo. Mãe, o castelo tá chegando.